Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Aos amigos, telespectadores da TV Osasco, a minha saudação muito especial nesta comemoração de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha do Brasil, a Padroeira de todos os brasileiros. Neste ano especialmente, a festa de Nossa Senhora Aparecida adquire um sentido muito especial É o início do ano nacional mariano E por que a igreja no Brasil celebra este ano mariano? Porque no dia 12 de outubro de 2017, exatamente após este ano mariano Nós teremos a celebração dos 300 anos do encontro da Virgem Aparecida no Rio Paraíba O que gerou toda essa movimentação espiritual e religiosa que hoje abrange o Brasil inteiro Vejam como que uma pequena imagem que estava no fundo do rio, enegrecida já pelas águas, recuperada pelo carinho e pelo cuidado de uns pescadores Foi aos poucos se tornando o centro de um grande movimento espiritual Ela, Maria, veio pessoalmente estar com os brasileiros nesta devoção chamada de Aparecida E ela veio para trazer junto consigo Jesus Cristo, seu Filho Porque é Ele, na verdade, que nós entendemos ser o nosso Salvador É Ele que veio através de Maria, que nos ensina a viver É Ele que é o centro da nossa atenção quando nós rezamos a Maria Então, eu queria convidar a todos os nossos telespectadores Neste ano nacional mariano Que a gente veja em Maria aquela que mais amou Jesus Aquela que mais procurou seguir os seus ensinamentos Aquela que nos ensina pela sua humildade, pela sua coragem Pela sua constância na fé Pelo seu exemplo de serviço humilde Por todas as suas virtudes Ela nos ensina a nos aproximar de Jesus Cristo E encontrar nele a vida que nós todos queremos encontrar E precisamos para a nossa vida Então, eu quero deixar esta imagem e esta saudação a todos Para que nós possamos estar unidos em oração neste ano E poder contar com as inúmeras graças e bênçãos Que pela intercessão de Maria Nós recebemos de Deus nosso Pai Que Deus abençoe a todos Ela que me conduz, ela que serve como um combustível para eu seguir em frente Carrego Nossa Senhora não só como imagem, mas no meu coração também Ela fala comigo Ela me emociona, ela me toca, eu me sinto protegida É bom falar com Deus A partir de um rosto de mulher Ela é a grande mãe do Brasil O Brasil começou a se entender como um país em torno dela Nunca podia imaginar que Romaria fosse acontecer tudo isso que aconteceu Eu acredito que ela seja uma das músicas mais importantes da minha história É muito especial, como se fosse uma prece Sem música não há religião Sem música não há Deus É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida cumprida a só Soca e de pó Soca e pira, 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 pora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Soca e vira a vida por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Desgazei, joguei Investi, desisti Se há sorte, eu não sei Nunca vi Soca e vira a vida por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Soca e vira a vira por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece paz nos desatentos Senhor, como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Soca e vira a vira por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Soca e vira a vira por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Soca e vira a vira por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Soca e vira a vira por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Olá meu irmão e minha irmã Que graça Que grande bênção por parte de Deus nosso Senhor Chegamos no dia 12 de outubro Esse dia tão especial Para o povo católico Para o povo brasileiro Dia de celebrarmos a Mãe Nossa A Mãe do Brasil A Mãe de Deus e Nossa Rainha e Padroeira Desta terra de Santa Cruz Hoje juntamente com Nossa Senhora Nós rezamos por todas as crianças E pedimos que Nossa Senhora Cubra com o seu divino manto A vida de cada criança Lembrando a todos também Que hoje é um dia Onde muitas missas são rezadas Em todas as paróquias do Brasil Então não perca tempo Corre para uma igreja Corre para louvar Para bem dizer Adeus para aquecer o teu coração Para escutar uma boa palavra Para receber Jesus Cristo na Eucaristia Sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria Quer agora rezar Uma salve Rainha Pedindo a Nossa Senhora A Mãe da Misericórdia A Mãe dessa pátria de Santa Cruz Que interceda Aí por todas as suas necessidades Por tudo aquilo que você apresenta Agora como Muitas vezes até um desespero Até uma dúvida Aí do seu coração Que Nossa Senhora Aqueça a dúvida Devolvendo a fé A esperança E o amor em sua vida Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemento e chorando Neste vale de lágrimas Ei a pois advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do teu ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Nossa Senhora Conceição Aparecida Rogai por nós Que recorremos a vós E que você possa receber Aí sobre a sua vida Sobre a sua casa A benção do Deus Todo-Poderoso Pela intercessão De Maria Santíssima O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Rainha e Padroeira do Brasil Diz-a sobre vós Sobre vossas famílias Sobre vossas alegrias E tristezas A benção do Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão É a senhora de nossas famílias Intercessora e sustento na dor És a senhora das mãos É a senhora das mãos que partilham A vida, os sonhos, a paz e o amor És a senhora dos mais pequeninos Dos corações machucados sem luz És a estrela a guiar os caminhos Arrumo certo apontando Jesus Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão És a senhora das águas surgida As diferenças em ti encontram paz A nossa pátria de tantos amores A ti venere o respeito refaz És mãe que ensina a ficarmos em pé Lançar sementes mesmo em meio à dor Tua confiança nos mostra que a fé É a maior força se unida ao amor Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão Aponta o caminho de um Brasil irmão Trezentos anos de aparecida Trezentos anos de devoção Nossa Senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil irmão Nossa Senhora das águas surgida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aponta o caminho de um Brasil irmão Nossa Senhora da Conceição Aparecida Popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida É a padroeira do Brasil venerada na Igreja Católica Um título mariano negro que é celebrado em 12 de outubro Feriado nacional no Brasil desde 1980 A aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717 Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus Eles já estavam a desistir de uma pescaria quando João Alves jogou sua rede novamente Em vez de peixes apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria sem a cabeça Ao lançar a rede novamente apanhou a cabeça da imagem que foi envolvida em um lenço Após terem recuperado as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais movê-la A partir daquele momento, os três pescadores apanharam tantos peixes que se viram forçados a retornar ao porto Uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações Essa foi a primeira intercessão atribuída à santa A devoção foi crescendo entre o povo da região e muitas graças foram alcançadas E em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha Em 17 de dezembro de 1928, a vila que se formara ao redor da igreja no alto do Morro dos Coqueiros Emancipou-se politicamente de Guaratinguetá e se tornou um município Vindo a se chamar Aparecida, em homenagem a Nossa Senhora A imagem retirada das águas do Rio Paraíba em 1717 Mede 40 centímetros de altura e é de terra cota Ou seja, argila que após modelada é cozida num forno apropriado Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil E sua padroeira principal em 16 de julho de 1930 Por decreto do Papa Pio XI A imagem já havia sido coroada anteriormente em nome do Papa Pio X Por decreto da Santa Sé em 1904 Pela Lei nº 6.802 de 30 de junho de 1980 Foi decretado oficialmente feriado, o dia 12 de outubro Dedicando-se este dia à devoção Também nesta lei, a República Federativa do Brasil Reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil Dá-nos a benção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Água que o céu enviou Em forma de chuva A terra regou Água que o rio formou E por gerações E por gerações Os ribeirinhos Os ribeirinhos Alimentou Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Gloriosa Mãe de Deus Recebe os filhos Teus Em Tua casa A nossa casa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Tu és Rainha Santa Maria Vimos pra celebrar Aparecida Foi por mão de pescador Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Foi por mão de pescador Nesse rio consolador Nesse rio consolador Nesse rio consolador Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida 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 Gloriosa Mãe de Deus Gloriosa Mãe de Deus Gloriosa Mãe de Deus Celebrar Aparecida 12 de outubro nós sabemos bem Até mais É comemorado o dia das crianças E parece que é só isso que fica Mas não é Para nós Cristãos Católicos Temente a Deus Que confia também Na força Presente Em nossa vida De Nossa Senhora É o dia De Nossa Senhora Aparecida Considerada A padroeira do Brasil Então nesse dia 12 Nós celebramos esse dia Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Que Imaculada Deu a luz a Jesus Cristo Subindo ao céu Nos acompanha E no momento De precisão Do povo E para motivar Esse povo A viver na fé Acreditar No designio de Deus Ela fez-se aparecer Nas águas Do rio Paraíba E ali Renovou a fé do povo E o povo Em comunidades Que é muito importante Comunidade Foi resolvendo As suas dificuldades Trabalhando Fortificando-se na fé E hoje No Brasil Ela é a padroeira do Brasil E reconhecida Em tantos outros Países também Como a padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Entre tantas Nossas Senhoras Aqui nós temos esta E eu sei que tem uma Capela Nossa Senhora Aparecida No Chile Que levaram a imagem para lá E em tantos outros países Que levaram a imagem E colocaram nos altares Como Nossa Senhora Aparecida Então hoje nós celebramos Nessa semana Celebramos no dia 12 O dia de Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil A todos vocês Que assistem a TV Osasco Nesse dia especial De Nossa Senhora Aparecida Que ela proteja com seu manto Que ela irradie bênçãos e graças A todos vocês A toda a vossa família Que Nossa Senhora Aparecida Seja companheira A cada momento Que você esteja sempre presente Com ela Nas orações Oração mais simples Que nós temos A ave Maria Que é cheia de graça Que ela abençoe Cada um de vocês E que a bênção Permaneça em vosso lar Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Há muitos anos os pescadores encontraram Uma imagenzinha nas águas do rio Paraíba Após o encontro aconteceram grandes milagres Pra muita gente mudou pra sempre as suas vidas São tantos nomes santificados pelo mundo afora Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Virgem concebida E aquela imagem que lá no rio foi encontrada Foi proclamada Nossa Senhora Aparecida E aquela imagem que lá no rio foi encontrada Foi proclamada Nossa Senhora Aparecida Senhora Mãe Aparecida És protetora de nossas vidas Nossa Senhora Aparecida Dos brasileiros És Mãe querida Senhora Mãe Aparecida E a protetora do povo que ama a Senhora Ela intercede a Jesus Cristo, seu Filho querido Ouve o pedido do povo humilde que às vezes chora Há trezentos anos que a Senhora Aparecida É reconhecida É reconhecida fielmente no país inteiro Por todo o povo que ama a Senhora Aparecida Por todo o povo que ama a Senhora Aparecida É reconhecida É reconhecida E a senhora Aparecida É reconhecida É reconhecida É reconhecida É reconhecida É reconhecida Nossa Senhora Mãe Aparecida Da cor morena Doce, serena Santa e, humilde E de puro amor Grande milagre Apareceu Para os pescadores Trabalhadores Que também tinham Sua mesma cor Por onde fores Louve pra sempre Seu nome santo Por isso eu canto A rainha da paz Que me conduz E vamos ser Fiel a ela Por toda a vida Mãe aparecida Que vai levar-nos Até Jesus E vamos ser Fiel a ela Por toda a vida Mãe aparecida Que vai levar-nos Até Jesus Senhora Mãe aparecida És protetora de nossas vidas Nossa Senhora Aparecida Dos brasileiros És mãe querida Tchau Mãe aparecida Tchau A CIDADE NO BRASIL Já cumpri minha promessa na parecida do norte E graça Nossa Senhora não lastimou mais a sorte Falou com fé, não lastimou mais a sorte Já cumpri minha promessa na parecida do norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte E beijei o pé da santa na parecida do norte Falou com fé na parecida do norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte Em outubro de 1717, Conde de Assumar era o governador Saia de São Paulo e ia para Minas Gerais Queria se hospedar em Guaratinguetá, aqui tão próximo de Aparecida E a organização da acolhida, da comitiva, queria oferecer peixes E claro que eles contrataram três pescadores João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso E esses três pescadores saíram ao Rio Paraíba para pescar peixes E pescaram o dia inteiro e não pegaram peixe nenhum Quando já ao cair da tarde E foi de uma maneira surpreendentemente, de muitas tentativas Sentiu que havia algo na rede Quando puxa, é um pedaço de madeira, um pedaço de pau Quando foi tirar aquele pedaço de madeira Perceberam que era o corpo de uma imagem Aí foi o primeiro surso O corpo de uma imagem Em tanto movimento, com água, com tanto movimento Quando tiraram a imagem, viram que era Nossa Senhora da Imaculada Conceição Estava ali de mãos postas Mas sem a cabeça E já comentaram Bom, isso é santa quebrada que alguém jogou na água Deixa ela aí no barco E continuaram a pescaria Quando já estavam do outro lado do rio Aí vem a grande surpresa Quando tiram a rede, puxam as redes Saiu a cabeça de uma imagem Então aí já começaram a se assustar Como de lá encontra um corpo Aqui encontra a cabeça E quando coloca a cabeça nesse corpo A surpresa encaixou Deu certinho É a cabeça daquela imagem E pronto, aí começa o primeiro sinal E continuaram jogando as redes E em seguida Naquele mesmo rio As mesmas redes Os mesmos pescadores já desanimados As redes saem Cheias Cheias Cheia de peixe Esse foi o primeiro milagre Do Encontro da Imagem Oh Jesus Misericórdia dessa seca, Pai A terra está com sede Os animais estão sentindo Intercede, Pai, pela seca Que tenha misericórdia Do povo da roça Nós vamos colocar debaixo do manto De Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus A tradição dos antigos Tudo é Nossa Senhora da Aparecida Aquela fé favorosa Inclusive Minha tia Que eu vim de uma família Não posso me dizer Que é castigo Que foi coisas Não pode ser de Deus Mas do castigo do homem Tinha uma tia muda Ela tinha o altar Com cinco pilares assim Colocava nós lá para rezar E ficava a galera Muita assim Buri, buri Nós tudo criança Seus 11 anos, 10 anos Tinha que ficar ali com ela orando E ela passando as continhas Buri, buri, buri Apesar de que O mundo de hoje Não é aquele dos meus avós Dos meus tios, né Eu falo que a gente Perde as As raízes E nós somos fracos Na fé Fraco Mas o que segura É a fé e a religião Como Nossa Senhora da Aparecida Se levanta Eu tenho a imagem dela Fala Bença mãe Me abençoa o meu dia As criações O pequeno sítio que eu tenho Que a gente vive é disso Pouco leite Mas estamos aí na luta Pela intercessão dela E torno Voltar a pedir Misericórdia com o tempo Manda chuva Jesus E Nossa Senhora Que seja a intercessora Desse tempo Que é a gente que na roça triste A gente vai reunir uma vez no mês na capela A capelinha Nossa Senhora Aparecida Aqui nas Gerais Pra gente rezar Pra Pra Nossa Senhora Que é a casa dela Então a gente tem que Como filho A gente tem que visitar a casa dela A gente vai lá Visita Reza Tem a missa também Uma vez por mês Mas devido a gente ter só um padre Então a gente fica mais nos terços mesmo A gente vai Cada um leva o seu terço As crianças participam Então a gente que trabalha no campo A gente pede pra afastar uma cobra Pra afastar A gente tá no habitat delas Então se a gente não pedir Nossa Senhora com fé A gente pode sujeitar Uma picada de cobra Uma coisa assim nesse sentido Então a gente tá sempre pedindo Nossa Senhora pra ajudar Naqueles momentos difíceis da fazenda Nós somos muito devotos A Nossa Senhora Aparecida E tem que pegar uma porca Que tá mojando Vai parir Então você pega sempre Com a Nossa Senhora Aparecida Pra ajudar no parque Rezamos Todas temos a devoção De rezar o terço Praticamente todos os dias A gente reza Antes de deitar A hora que se levanta Sempre rezando Ou pra agradecer Ou mesmo pra pedir A gente vende Cria os porcos Pra fazer um tocinho Ou mesmo pra vender um leitão Pra assar Então tudo que perder É prejuízo É prejuízo Então se não tiver perca nenhuma É o ideal E a gente agradece a isso Essa baixa perca da gente A gente agradece a Nossa Senhora Aparecida E a devoção que a gente tem a ela É muito gratificante Você vê uma porca dando de mamar Aí os leitões É uma coisa muito gratificante pra gente E só tem a agradecer A Nossa Senhora Aparecida Pra gente ter isso Os leitãozinhos pra vender no Natal Tá garantido Todas as pessoas que estão lá na roça Naqueles anos de 50 De 50 e poucos Então pensaram que era muito sofrido Mas acreditava muito essa santa Que Nossa Senhora E nós trabalhava o ano inteirinho Juntava o dinheiro Pra comprar roupa pra vestir Pra fazer dinheiro Pra poder pagar o hotel Pra pagar a viagem Em Romaria E nós vinha alegre, satisfeito E eu fotografava essas Romarias Todo ano Então eu vi a fé do povo Que Nossa Senhora Ela é a rainha do Brasil Nossa Senhora Aparecida É uma mãe poderosa Então marcava a Romaria E a gente tinha todo ano E aquilo foi me doendo o coração Então pra mim te dar uma viagem De graça pra Aparecida Eu tinha que trabalhar Lá na lavoura Pra poder fazer uma Romaria Eu trouxe Trouxemos 80 pessoas E a gente tinha aquela alegria Aquelas pessoas choravam, meu amigo Aquelas mães de família Com o nenenzinho no braço E pediam a Deus Deus que abençoe Jorge Deus que te pague Que você me dê uma alegria Que eu não conhecia a Aparecida do Norte Amém 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 Essa imagem que foi encontrada é a imagem da Imaculada Conceição. Esse é o nome da imagem, pelas características da imagem. Agora, ela apareceu e começa o boato, a história, a divulgação de boca a boca, aquela imagem Aparecida nas águas, nas redes. Então, ela não se chama Nossa Senhora de Aparecida, porque Aparecida não havia, ela se chama Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu nas águas do rio Paraíba. Aqueles três pescadores levaram a imagem para a casa de um deles e começaram a se reunir para rezar o terço, e se reunia todas as noites para rezar o terço. Num determinado dia, a vela se apagou e a casa ficou no escuro. Quando Silvana da Rocha, que era a filha do dono da casa, foi acender essa vela, a vela se acendeu antes dela acender. Então, aquele fato não era simplesmente um fenômeno, era um sinal que Deus estava se revelando através dessa imagem. E a história começa a ser divulgada para todos os cantos. E como Aparecida está entre dois grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, por aqui se passa a Via Dutra, por aqui o Brasil se circula, por aqui o Brasil se passa. Então, todos que passavam para São Paulo e Rio de Janeiro, queriam visitar aquela imagem aparecida nas águas, que faz milagre. Aí aquela casa já não comportou mais o povo. Construíram a primeira capela. Num tempo relativamente curto, aquela capela já não comportava mais o povo. Claro, então vamos construir uma grande basílica. E construíram a Basílica Matriz, nos altos dos coqueiros. E naquele tempo, se perguntar por que uma basílica, uma igreja tão grande, e dentro de um tempo relativamente curto, essa basílica ficou pequena. Então, os missionários redentoristas, que foram chamados da Alemanha, eles vieram para cá, então vamos construir uma igreja que caiba todo o povo que veio se manifestar. E aí construíram a Basílica, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Esse santuário hoje se torna pequeno para caber o número de devotos que aqui vêm. Nós somos a Rádio Aparecida, uma emissora da Igreja Católica no Brasil. Alô, meus amigos de todo o Brasil, povo da minha terra querida Aparecida, novamente aqui estou para apresentar mais uma audição do programa Sertão do Meu Brasil. Uma homenagem da Rádio Aparecida ao homem do campo, o esteio da nação. E agora, meus queridos amigos, vou fazer o meu pedido à Nossa Senhora Aparecida. Tem muita devoção em memória primeiro da minha mãe. Porque a minha mãe era muito devota da minha história Aparecida. A minha mãe, quando ela era viva, morava ali na fazenda, tinha um rádiozinho de pilha que ficava lá. A gente lembra que não morava lá, mas estava sempre... Três horas da tarde, religiosamente, o rádio estava ligado na TV Aparecida. Desde o tempo do padre Vitor, o filho de Almeida, que foi um dos fundadores da Basílica. E eu me lembro. Então, às 15 horas, começava a consagração à Senhora Aparecida. Todos os dias, três horas da tarde. Não só ela, como aqui tem muita gente que traz esse costume. Então, a minha mãe, uma vez, passou por um problema de saúde um pouco grave. Eu tenho que... Ela recorreu à santa na época, que já faz muito, mais de 30 anos. E ela recorreu e foi atendida. E aí, continuou isso. E nós, os irmãos, a maioria, eu, Maria e outros mais aí, temos essa gratidão. Você entendeu? Com a graça que a minha mãe alcançou e que foi acolhida pela Senhora Aparecida. Como que aquela imagem quebrada, encontrada nas águas do rio Paraíba pelos três pescadores, como que ela se tornou a padroeira do Brasil? A fé. Tudo vai acontecendo a partir do crescimento da fé, da devoção à Nossa Senhora, da manifestação de que Deus age através dela. Não parte de cima para baixo, mas parte do povo, parte da fé do povo. Na medida que essa fé vai crescendo, a igreja vai reconhecendo que o povo brasileiro tem uma característica que é própria, que é a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Em todos os cantos do Brasil, onde quer que você vá, o povo tem essa afinidade com Nossa Senhora Aparecida. Por isso, em setembro de 1904, no grande congresso no Rio de Janeiro, a igreja oficializa. Nossa Senhora é a padroeira do povo brasileiro. Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu cheguei em casa, fiz minhas orações e deitei e dormi. Eu sonhei que ela apareceu para mim desse tamanho. Não tinha ninguém perto de mim, um sonho. Ela apareceu diante de mim com a capa dessa cor mesmo, mas sem enfeite nenhum. Só que tinha um problema. A capa estava toda brilhando. Podia dar azul mesmo, parecia que tinha vidro na capa. Chegou perto de meu ombro e falou comigo baixinho assim, você vai ter uma surpresa. Quando eu quis perguntar, no sonho, quando eu quis perguntar para ela que surpresa que ia ter, ela sumiu. No olhar da roça, é 100% a fé dobrada. É todo mundo da roça. Sabe por quê? Porque lá tudo é difícil. Lá tudo é difícil. Por que é difícil? Porque o sol é muito quente. O caboclo trabalha na lavoura. O caboclo lembra muito de Deus. O pessoal da roça, que a gente via na Romaria da gente, então eu pedi para o marido, o senhor Zé, vai lá no Machado, ou vai lá no Poço Fundo, comprar as coisas para não imatular. Aí ele falou, mas aí o que eu compro? Não, você compra o que você vai ser o melhor. Mas não gasta o dinheiro tudo, o dinheiro está pouco, Zé. Aí ele comprava, por exemplo, carne, corvilho, trigo, para poder fazer a matula. Aí outro comprava queijo, outro comprava pedaço de marmelada, outro comprava uma garrada de café. Aí a carne, ele fazia o seguinte, a carne a patroa fazia a matula, socava, pegava a carne, cozinhava a carne, fritava a carne, põe naquele pilão de socar, e ali põe um tanto de farinha, e põe na carne, e ali socava, e mexia com a colher. Era a matula. Era paçoca de carne. Outro era o quê? Fazia aqueles bolos gostosos, certo? Assado com o brasa em cima, punha um prato em cima na tampa, então era aquele que ali. Outro trazia queijo, tudo era bom, rapaz. Parava no caminho ali, no Bar das Áries, no caminho, um poeirão, rapaz. Aquilo, pô! Então eu falei, olha como pode dizer, o que você está comendo aí? Dá um pedaço. Então eu fazia aquela roda assim, ali fazia aquela roda, todo mundo comia um pedaço, um experimentava a matura do outro. A Montanha Romaria sou feliz em meu transporte, ai, 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 graças a Nossa Senhora na parecida do norte. Cheguei em casa uma noite, tornei a fazer minhas orações, eu exato toda noite, e deitei e dormi. Quando foi três horas da manhã, ela fez com que, parece que foi ela, mas não sei, fez com que eu acordasse e visse que eu estava passando mal. devido ao conhecimento como cuidador de doente, eu vi que eu estava tendo AVC na hora. Aí eu acordei, nesse canto aí, aí eu acordei, eu tinha acordado, vi que eu estava tendo AVC, desse lado aqui, todo torto, inclusive a perna, a boca, o pescoço assim, aqui, tudo torto. braço. Então o que eu fiz? Com muito custo, eu vesti, eu tinha dormido de roupa, porque estava fazendo muito frio. Aí, eu peguei, troquei só de camisa, e saí aqui, primeiro eu pedia, me leve, mamãe, me levei lá no hospital agora, fechei a casa, apaguei a luz, fechei a casa, e saí. É de sonho e de pó, é de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamento, sobre o meu cavalo. é de lástico e de pó, é de lástico e de nó, desde meia, hoje e ló, dessa vida, cumprida, a só. Mas durante o trajeto todo, eu não encontrei com ninguém, nem um bicho com braço. Só que eu senti que era criança desse tamanho, e nessa mão aqui, tinha uma coisa me segurando na minha mão, que eu suponho seja ela. Não tinha ninguém, não vi ninguém. Achei que, eu senti que era na criança, nesse trajeto todo, senti que era na criança, sim, e ela me dando a mão com quem diz, bom, meu filho, até lá. Sou caipira, tira fora a nossa, senhora de Aparecida, ilumina a minha escura, e tudo bem da minha vida, sopra e vira, vira fora a nossa, senhora de Aparecida, ilumina a minha escura, e tudo bem da minha vida, nossa. Minha pensão estava 22 por 11, e eu não estava falando nada, só para fazer, a voz fazia assim. E ali as minhas venceras, levá-las para dentro, me deram uma coisa, me deram outra, um comprimento daqui, uma injeção dali, aí me deixaram internado. e eu fiquei internado 15 dias. Se eu não tivesse acordado, eu tinha morrido. Eu tinha morrido. E o negócio foi tão forte, que mal, eu pude trocar a camisa, não sei como que andei daqui, daqui no hospital. A nossa era sofrida, porque eu tinha meu filho, por graça de Deus. me aparecido, me aparecido, e ela me ajudava. Deus, nosso pai, me ajudava, que eu ganhava, depois que eu ganhava meus filhos, tem de muitos que eu dizia assim, eu não vou, como é que diz, me salvar desse filho. Perigoso que era, o avô, o melhor ou melhor, que foi esse, eu ver ela ter me dado, me deu na frente, meus nove filhos, e não teve, assim, como é que diz, eu me salvei, porque eu tive, era um suarco perigoso, e ganhava tudo na roça, e graças a Deus, eu me salvei. o dia 12 de outubro, eu falo da minha família, né, sim, o povo em geral da roça, né, era as dificuldades, não tinha o seu carro, mas eles tinham o carro, pegava o cavalo, né, se arriava, ia quilômetros, e quilômetros, né, se era chuva, se era sol, tudo para louvar a Nossa Senhora, né, não me diz sacrifício. O mundo de hoje, eles têm vergonha de falar de Deus, eles têm vergonha de rezar o texto, falar de Nossa Senhora para os outros, eu não perco a oportunidade, na minha casa, se tem mais gente reunido, eu peço a um rezar, gente, né, por que o mundo de hoje, que eu não sei explicar, né, será que é porque o mundo está moderno? Esqueceu das coisas, das maravilhas, das intercessões de Nossa Senhora, né, a senhora é fanática, não é, eu sou apaixonada com Nossa Senhora, e com Jesus Cristo, isso eu sou mesmo, sabe, não tenho vergonha de falar em lugar nenhum, para doutor nenhum. Viver de fazenda hoje em dia, é difícil? Quanto que é um litro de leite? Um real? Vai produzir ele ali, vai tratar da vaca para te dar um real, mas você compra o quê? Você compra uma cerveja por seis, sete reais, um refrigerante? Você produz e não tem um retorno, aí tem que pedir, se você não pedir, Nossa Senhora, você desiste de tudo, e vai embora para a cidade, o que vai fazer na cidade? Cruzar braço? Ficar na praça? Sem fazer nada? Não tem, então se não for Nossa Senhora na nossa frente, nós não somos ninguém. Santa Milagrosa, Santa Milagrosa, Santinha querida, sempre foi devolta o Senhor Aparecido. Outra coisa, que ela, uma coisa, um milagre muito grande, que eu estou recebendo hoje, nunca que eu pensava de ser entrevistado na minha casa sobre ela. Eu tenho fé. Ninguém, ninguém de carne e osso, jamais, padre, eu perdi a fé nela. ninguém. Só assim minha mãe ressuscitar que ela já morreu e falar comigo, você não acredita nela, não. Mesmo assim, eu ainda vou acreditar. Está chegando a hora da nossa partida, primeiro despeço da Senhora Aparecida. Está chegando a hora da nossa partida, primeiro despeço da Senhora Aparecida. No Brasil inteiro que foi escolhida é a padroeira Senhora Aparecida. No Brasil inteiro que foi escolhida é a padroeira Senhora Aparecida. Senhora Aparecida Senhora Aparecida Senhora Aparecida